Existe um pacote de leis que está para ser aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para financiar uma rede de abortos através do Sistema Único de Saúde. A acusação é grave? Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. Nós, povo brasileiro, que na esmagadora maioria de cidadãos do Brasil somos contrários à descriminação do aborto, estamos sendo enganados. E deputados e deputadas de boa fé também estão sendo enganados porque está em ato no nosso país já há alguns anos um processo de reinterpretação revolucionária da lei brasileira para poder implantar o aborto no nosso país, eles já têm a forma de realizar os abortos, agora precisam de dinheiro, verba pública para financiar esse projeto revolucionário. Sei, a acusação é grave, mas veja que ela é uma acusação confessada pelos próprios responsáveis. Assista esse vídeo do doutor Olímpio de Moraes. Então, a minha, eu tenho uma visão otimista, é que não é o nosso deputado, é a sociedade civil. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez desejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais ela vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar, próximo, como aconteceu no Uruguai. Vocês viram o vídeo? O doutor Olímpio de Moraes está gravando esse vídeo em 2015, onde ele diz, claramente, nesses segundos que você assistiu, que eles não querem aceitar as leis que este congresso está impondo e que vamos, pela base, fazer um processo revolucionário de reinterpretação para implantar, na prática, o aborto no Brasil. Tudo isso foi a forma como o aborto foi implantado no Uruguai. O Uruguai também era um país onde a população era maciçamente contrária à prática do aborto, mas, por um processo revolucionário e cultural, foram ensinando os uruguaios a abortar, de tal forma que a lei se tornou obsoleta com o tempo. Vamos entender como é que isso está sendo implantado aqui no nosso país. Em primeiríssimo lugar, você tem que saber que existe uma lei, a Lei 12.845 de 2013, que foi promulgada pela presidente Dilma, que é a chamada Lei Cavalo de Troia. Por que ela é Lei Cavalo de Troia? Porque ela passou como um presente para as mulheres no Dia Internacional da Mulher. No entanto, era um presente de grego, porque a finalidade desta lei era colocar dentro do sistema legislativo brasileiro um vírus, onde agora o sistema legislativo que condena o aborto como crime se encontra com uma lei estranha, que pode ser interpretada de duas maneiras. É como a língua de uma serpente, ela é bífida, ela é bifurcada, ou seja, a Lei Cavalo de Troia pode ser interpretada por pessoas de mentalidade mais tradicional, na doutrina jurídica comum, e a pessoa vai ler a lei e vai dizer assim, não, mas aqui não fala de aborto. Mas é exatamente isso. Elaboraram a lei desta maneira para que ela pudesse ser aprovada pelo Congresso. A lei está sendo aprovada pelo Congresso, mas, uma vez que essa lei aterriza lá na prática, nos hospitais do Sistema Único de Saúde, na linguagem que ali está, ela pode ser interpretada e, de fato, está sendo como uma lei que permite a prática do aborto. Vamos ver concretamente o que diz a Lei Cavalo de Troia, 12.845 de 2013, artigo nº 1. No artigo nº 1, essa lei diz o seguinte, que é necessário providenciar para as mulheres vítimas de violência atendimento integral e multidisciplinar. Beleza, você diz isso para uma pessoa comum, ela diz, joinha, thumbs up, aprovado, legal. As mulheres precisam de atendimento integral e multidisciplinar. Só que quando esta lei aterriza lá no Sistema Único de Saúde, eles têm uma norma técnica do governo federal, que começou a ser escrita lá em 2004 no governo Lula e foi cada vez mais sendo reelaborada durante o governo Dilma, trata-se de uma norma técnica sobre o tratamento dos agravos à violência contra a mulher. E o que é que diz essa norma técnica? Ela diz que faz parte do atendimento integral, em caso de violência, o encaminhamento para o aborto. Mas, padre, o aborto é crime, sim, mas é um encaminhamento para o aborto em caso de estupro ou qualquer forma análoga de violência sexual. Você então, aliviado, diz, ufa, e senta na cadeira e diz, está de boa, não, não está de boa, porque o artigo número 2 da Lei Cavalo de Troia faz agora o trabalho de reinterpretar violência sexual. E o que é agora violência sexual para a Lei Cavalo de Troia? Diz, qualquer relação sexual sem consentimento. Opa, então, a gente passa de um conceito concreto chamado violência, que é detectável por qualquer delegado, pelo IML, por testemunhas presentes ao ato, para um conceito etéreo e material chamado consentimento. E, então, lá no sistema público de saúde, essa norma técnica é interpretada dessa maneira, de tal forma que muitas e muitas mulheres obtêm o aborto sem que haja uma comprovação do estupro. não é necessário B.O., não é necessário absolutamente nada, porque a norma técnica de 2004 diz que a palavra da mulher deve ser tomada como presunção de verdade. Ou seja, não se pode questionar. Se ela diz que não teve consentimento, então não teve. Pronto, acabou. Vejam como essa dobradinha, Lei Cavalo de Troia aprovada no Congresso, norma técnica imposta pelo Executivo, causa uma reinterpretação, de tal forma que a literalidade da lei acalma os conservadores. A realidade da lei permite o aborto aos borbotões no sistema único de saúde. profilaxia. Mas não para por aí, o artigo número 3 da Lei Cavalo de Troia fala de profilaxia da gravidez. Bom, para o dicionário e para a doutrina jurídica comum, a profilaxia é o quê? São os cuidados médicos necessários para que se evite uma doença ou uma infecção, não é isso? Sim, é isso. Mas, para o sistema único, na prática, profilaxia da gravidez é interpretada de outra maneira. Ou seja, a própria gravidez é a realidade a ser evitada. Portanto, estamos falando de prática de aborto. Bom, vejam, é um sistema revolucionário. Aqui estão sendo introduzidas expressões, está sendo introduzida uma linguagem que é propositadamente ambígua, é uma linguagem anódina para deputados bonzinhos e ingênuos e para o povo também, ficar tranquilo em casa, mas uma linguagem mortífera para as crianças lá, que estão sendo atendidas no útero de suas mães, pelo nosso sistema único de saúde. Portanto, eles têm aqui já uma rede de abortórios, ou seja, o sistema único de saúde está pronto para ser uma rede de abortórios. O que é que está faltando? Está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro para colocar isso em prática. E é exatamente isso que está sendo proposto pelo pacote de leis que vai ser votado na Câmara dos Deputados. Trata-se do pacote de leis ligados ao substitutivo ao Projeto de Lei 1444 de 2020. Este pacote de leis, ele foi visto, feito, confeccionado para ser uma fonte de financiamento para o aborto. Novamente, o pessoal diz, ah, isso é histeria de vocês, vocês estão inventando confusão, isso não existe, não existe nada disso. E é exatamente porque não há acordo que a presidência da Câmara promoveu uma reunião na quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, entre deputados, provida, e deputados favoráveis à aprovação deste Projeto de Lei 1444 de 2020 e os seus apensos e o seu substitutivo. Pois bem, reunidos os deputados para entrarem em um acordo, tinha os pró, tinha os contra, tinha os neutros ali para mediar a situação, os deputados provida, então, propuseram, dizem, olha, é simples, vocês pegam esse pacote de leis e a gente introduz a seguinte cláusula, nenhum, ou seja, absolutamente nenhum dos recursos provenientes desse Projeto de Lei pode ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvam direto ou indiretamente o aborto provocado. Ponto. Coloca essa cláusula e estamos num acordo. É evidente que os deputados ligados às ONGs feministas favoráveis à descriminalização do aborto não aceitaram. Absolutamente, isso é um absurdo, isso não tem sentido. Até aí, estava tudo dentro do previsto. O problema é que os deputados, supostamente neutros, que estavam ali no meio para conciliar, se posicionaram dizendo que, ah, vocês, pró-vida, vocês são loucos. Claro, não tem sentido nenhum colocar uma cláusula proibindo que os recursos sejam usados para o aborto. Por quê? Porque o Código Penal já proíbe o aborto. Se o Código Penal já proíbe o aborto, que sentido? Então a gente precisa pôr também uma cláusula para dizer que esses recursos não devem ser usados para o tráfico de drogas, para o terrorismo, para o estelionato, para o assassinato, etc. Mas não precisa colocar essas cláusulas, por quê? Porque, afinal, o Código Penal já prevê que tudo isso é crime. Senhor deputado, senhora deputada, isto teria perfeito sentido se nós estivéssemos num mundo jurídico onde não houvesse a Lei Cavalo de Troia. Mas a Lei Cavalo de Troia, como eu acabei de demonstrar, ela criou, ela colocou um vírus dentro do sistema legal, de tal forma que as nossas leis podem ser interpretadas revolucionariamente de forma má ou interpretadas de forma benigna, de forma que protege o nascituro. Então, como é que nós vamos fazer uma lei que proteja de fato? Enquanto a Lei Cavalo de Troia não for revogada, precisaria ser revogada, enquanto a norma técnica do Ministério da Saúde não for derrubada e precisa ser derrubada, o que nós podemos fazer é o seguinte, fincar pé e dizer, põe a cláusula, não é para o aborto? Vocês estão dizendo que não é para o aborto, então põe a cláusula, vamos ver. O problema é que é para o aborto e é confessadamente para o aborto. Gostaria que agora vocês assistissem a este vídeo do doutor Olímpio de Moraes na sua integridade. Você viu somente alguns segundos deste vídeo no início da nossa mensagem. Quem é o doutor Olímpio de Moraes? Trata-se de uma conferência que ele deu lá em 2015 e naquela época o doutor Olímpio de Moraes era vice-presidente da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ele era também professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco e membro, importante, do Comitê de Saúde da Mulher da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Portanto, um figurão, ou seja, gente importante no campo da ginecologia e obstetrícia. E neste vídeo o doutor Olímpio fala da técnica que eles estão usando para reinterpretar revolucionariamente a lei para implantar o aborto no Brasil. Só para recordar realmente quem é o doutor Olímpio, eu gostaria de recordar algo do histórico, da biografia do doutor Olímpio. Foi ele o médico que realizou o aborto que ficou famoso em 2009 em Alagoinha, estado de Pernambuco, em que a menor de idade, que estava grávida, foi como que raptada por ONGs feministas e colocada em um lugar que não se sabia. O pai, com o mandato judicial, não teve acesso à filha. O pai, que era o responsável pela menor, não queria o aborto, não teve acesso à filha. A filha foi levada para um lugar desconhecido e o senhor doutor Olímpio foi quem fez o aborto dessas crianças que eram gêmeas. Vamos assistir ao vídeo do doutor Olímpio e vamos ouvir qual é o projeto destes médicos e destas ONGs para implantar o aborto no Brasil. Pronto, agora eu vou dar uma luz, assim, porque está muito pessimista. Recentemente, no ano passado, sem muita alarde, o governo lançou uma norma técnica chamada teste rápido de gravidez, que foi tentado sair em 2013 e o Cristião participou de algumas reuniões, a gente em Brasília, que era redução de danos. Aí vazou e a imprensa caiu em cima e recolheram. Não sei se alguém do ministério que participou que está presente, mas conseguiu, no ano eleitoral, sem divulgar, saiu o manual. E é exatamente a redução de danos. Vou dizer o que vocês querem. Se a gente conseguir fazer isso, é uma revolução. Se a gente conseguir fazer isso, vamos passar. Olha o nome, teste rápido de gravidez. O que é teste rápido porque não é médico? É uma fitinha, feita de farmácia, mas bem segura, muito mais segura do que aquele planoteste, porque dá positivo e tem falso positivo muito baixo, com uma semana de atraso. Então, veja, pensando, uma usuária do SUS, ela atrasou a menstruação, está com dúvida, está grávida. Ela vai no SUS, aí o 08 mil, alguma coisa, vai marcar. Ah, conseguiu marcar a consulta para cá, daqui a um mês. Ela quer, sabe, está grávida. Aí é assim, aí daqui a um mês vai lá. Aí vai pedir o exame, aí é outra consulta, daqui a um mês. E a gravidez não é desejada ou qualquer coisa, né? Então, não é, nunca, não deve ser assim porque ela começa com vários problemas. O planatal atrasado e se não tiver grávida. Então, a gente na maternidade, a gente pegou esse manual e estamos tentando colocar, estamos criando um ambulatório para demanda espontânea. É a seguinte, a mulher chegou na triagem, quer saber se está grávida? Na mesma hora ela fica sabendo. Aí te dá a fitinha, ou de uma gota de sangue, ou na urina. Pode dar, o teste pode ser negativo e o teste pode ser positivo. Concorda? Então, nessa situação, a gente tem quatro cenários. Quatro cenários. Tem dois de alegria e dois de tristeza. No Brasil, culturalmente, a gente coloca que a gravidez não é um direito da mulher, é um dever. Então, nos nossos ambulatórios, quando chega uma mulher que está grávida, pegou o resultado, todo mundo, paraíba, irmãzinha, que felicidade, isso é divino, eu sei o quê. E 30% dessas mulheres, elas não querem estar grávidas, elas chegam chorando. Mas quando ela vê a reação do profissional de saúde, que ela tem uma obrigação de ficar feliz, ela não tem coragem de dizer que aquela gravidez não é planejada e ela não deseja. Não tem nem espaço de campo para abrir. Então, ela está sensibilizando os profissionais que isso existe. Em vez de dizer parabéns, é o vila. E estamos já pensando que esse... E agora? Que é o problema. Esse aqui, teste positivo e não deseja gravidez. Teste positivo e não deseja. E agora, minha gente, o que vamos fazer no país que criminaliza o aborto? É orientações sobre alternativa. Ela tem que ser orientada que o profissional ali não está para julgar. Então, vamos saber a história dela. Ela está falando que não deseja gravidez. Se você abre para ouvir a história, muitas mulheres dizem e relatam que foi um estupro. As mulheres não sabem, por fato de ela estar casada, mas a relação sexual, mesmo casada, foi sem o seu consentimento, é estupro. Então, está abrindo o leque sem mudar a lei, a interpretação. Então, você tem que procurar saber se encaixa no abortamento previsto em lei, que muitas vezes acontece. Se não encaixa, não é. Não, não. Foi uma relação consentida. Não foi violência. Você tem que dar informação. Nós, profissionais de saúde, pessoas, nós, não podemos negar a informação. Nós temos que dizer tudo. O aborto é ilegal, que por ser ilegal tem risco, mas vamos minorar seu risco. Dizer como é que faz. Orientar ela. É ilegal? É. É. A gente tem que orientar ela para não morrer. É nosso papel. É um direito humano em formação. Ou seja, que coisa razão. Isso não é apologia ao crime? Não é apologia. Não é apologia. Porque se chega uma pessoa viciada de droga, não é? Eu vou dizer a ele como faz para diminuir o risco de doença sexualmente transmissível através da injeção. De usar, diminuição de danos. Então, é como foi dito. Então, sigilo médico. A nossa função aqui é a beneficência. Nós não somos policiais. Nós temos que promover saúde. E informação promove e diminui risco. Então, é dever nosso. Posso? Posso passar para frente? Pronto. Isso aqui, eu estou dizendo, isso aí não foi a gente que criou. Quer dizer, foi a gente mais ou menos, que tem um dedo do professor Faundes. Mas isso foi testado na década 90 no Uruguai. Antes do Uruguai mudar a lei, houve uma revolução. E os médicos e a sociedade se uniu e mudou o jeito de olhar isso e dar orientação. E foi aí que mudou a lei. Mas antes, eles conseguiram acabar com a morte por abortamento sem mudar a lei. Apenas passando o conselho federal deles e os médicos e a sociedade civil, dizendo que é antiético não dar informações para as mulheres. Não orientar elas. Vamos lá. E por isso, o Ministério da Saúde, aqui o Leonel Brioso, que foi o articulador do Ministério da Saúde, ele recebeu um prêmio da OPAS, que está aqui, em 2012, como modelo Uruguai de redução de risco, por ter eliminado a morte materna antes de mudar a lei. Isso aqui é antes, perto da mudança da lei. Quer dizer, foi no período que mudou a lei, mas ele ganhou um prêmio. Porque foi o país no mundo sem mudar a lei que acabou. Então, eu tenho uma visão otimista, é que não é o nosso deputado, é a sociedade civil. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez desejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais ela vai avançar. É a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar. Próximo, como aconteceu no Uruguai. Como você assistiu no vídeo do doutor Olímpio, ele diz claramente, o aborto é crime previsto no Código Penal, sim. Mas, nós podemos reinterpretar a lei. Reinterpretar a lei, alargando o conceito de estupro e violência sexual, somente dizendo que, ah, não foi consentido. Isso daí, foi gravado em 2015, já existia a lei Cavalo de Troia. Mas, o doutor Olímpio vai além. Ele diz, e se foi consentido? Ah, bom, se foi consentido, a gente também pode fazer outra coisa, informar a mulher. Olha aí, há uma rede de informação para informar a mulher. É o disque aborto, que está aí no pacote de leis para ser aprovado. Vamos informar a mulher. A gente ensina a mulher que ela tem como driblar a lei e realizar o aborto, mesmo assim. E ninguém pode nos acusar de nada, porque as pessoas têm direito à informação. Sim, e essas informações vão ser agora financiadas pela verba pública. Pois bem, e o próprio doutor Olímpio diz como foi que o aborto foi implantado no Uruguai. Uma técnica chamada de política de resolução de danos, não foi inventada por ele, mas foi aplicada no Uruguai pelo doutor Aníbal Faundes. Ou seja, vamos acostumando a população a abortar na prática, vamos ensinando a abortar, vamos passando informação para que aumente o número de abortos de tal forma que se faz na prática uma revolução e as pessoas que antes eram contrárias ao aborto, acostumando-se a realizar aquele ato, vão aceitar uma legislação favorável ao aborto. E foi isso que aconteceu no Uruguai. Mas nós não podemos permitir que este tipo de desonestidade seja realizada à luz do dia no nosso país. Você, povo brasileiro, você, cidadão brasileiro, se esclareça, veja as coisas, clique na lista de documentos para você ter as fontes primárias e conhecer profundamente tudo isso que nós estamos alegando aqui e informe os seus deputados. Nós precisamos fazer chegar aos deputados, à presidência da Câmara, essas informações, porque se eles são de boa vontade e estão a favor daquilo que o povo brasileiro quer, que é que o aborto continue sendo um crime, então eles precisam se informar. Não adianta fingir, eu não sabia. Existe ignorância culposa, um deputado tem o dever de se informar antes de votar. Então vamos lá, vamos nós, povo brasileiro, informá-los. Vá, coloque nas redes sociais e faça ouvir a voz do povo. Nós precisamos fazer com que os deputados enxerguem que o povo brasileiro não está dormindo e nós não queremos ser ludibriados. O que é que nós estamos exigindo na votação deste substitutivo do PL 1444 de 2020? Nós gostaríamos que fossem mudados os seguintes itens. Número um e antes de tudo, uma cláusula que diga claramente que nenhum, zero, absolutamente nenhum recurso destes fundos para a proteção da mulher em situação de violência sejam usados para compra, aquisição de equipamentos para a manutenção de serviços ou atividades que envolvam direta ou indiretamente o aborto provocado. Não vamos permitir um abortoduto, ou seja, um condutor de dinheiro para financiar o aborto. O dinheiro é nosso dinheiro e nós temos o poder de, pelos nossos representantes, fazer com que isso não seja aprovado. Segundo ponto, que seja retirado destes projetos de lei, destes substitutivos, a expressão, seja retirada a expressão direitos sexuais reprodutivos, porque isso claramente, nomeadamente, é um eufemismo para aborto. Além disso, que não haja este chamado diz-que-aborto, é o apelido que a gente está dando para o dispositivo previsto na lei, onde a mulher vai poder telefonar para receber informações a respeito da sua saúde sexual e reprodutiva. E nós vimos no vídeo do doutor Olímpio que informações são essas. E além disso, também, que seja retirada desse projeto de lei, desse substitutivo, a criação da bolsa-aborto, que é simplesmente uma oportunidade para desvios de verbas para ONGs feministas favoráveis à descriminalização do aborto. Ou seja, o chamado aluguel emergencial de 450 reais, que não tem sentido nenhum, o inciso que fala de uma rede de proteção de encaminhamento, que nós sabemos que rede é essa. Nas primeiras versões da lei, estava especificado que rede era essa. Era a chamada rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, criado no governo Dilma, que é uma rede infestada de ONGs feministas pró-discriminalização do aborto. Pois bem, e o inciso número 3, em que se fala que a rede de saúde precisa dar acesso a medicamentos, que nós sabemos onde é que vai terminar, vai terminar na promoção também do aborto. Então, se manifeste nas redes sociais, nós precisamos fazer a voz do povo brasileiro ser ouvida. Você está se informando, você está sabendo, procure as fontes primárias, não se deixe enganar, existe uma técnica da serpente da língua bifurcada, que fala de forma doce e pacífica para os ingênuos, mas de forma mortífera e letal para o nascituro em nossas maternidades. Deus abençoe você e livre o nosso país da tragédia do aborto.